Galera, bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia pro pessoal lá no Japão São 19 horas e 23 Ué, eu tenho amigo lá no Japão, sim Tô pensando o que? Aqui é qualificado, velho Não é assim qualquer um, não Tem um monte de amigo lá no Japão, lá Curtam os vídeos lá Então, galera, boa noite Aqui pro pessoal do Brasil São 19 horas e 30 minutos Estamos subindo a Serra de Joinville Aqui tá chuva Um movimento muito grande Mais pra descer e aqui pra subir Mas pra subir também tá muito Muito movimentado Meu cavalinho já deu uma dançadinha ali Na curva da Santa ali Que tá muito cheio de óleo Só que a gente já conhece o trecho, conhece a curva Conhece O ambiente, então Como tava devagarinho Não deu problema nenhum, não Mas aí eu senti que a roda Deu aquela deslizada Estão subindo a serra aqui Pressão dupla Terceira faixa Buscando a terceira parte aí Carreado do sossego Chovendo Movimento intenso Rapaz, mas como tá cheio de óleo Essa pista Olha aí Carreta velha vai pra um lado Vai pro outro Tá vazio, né? Vixe Olha, eu tô devagarinho Tô 55 por hora aqui Subindo Olha aí o comitê A placa avisando A sinalização não mente Pode confiar Pode confiar porque É certo, sim Essas curvinhas assim Os caminhões derramam muito óleo na pista Fica um sabão, sabe? Mesmo você estando devagarzinho Você roda às vezes Olha a neblina aí Então é por causa que fica muito óleo na pista Os caminhões tão subindo Força muito o motor Pinga óleo no chão Pinga óleo do tanque Então tem que tá muito firme Com as mãos no volante Bem firme Numa velocidade bem baixa Pra que você não perca a aderência do veículo Fora que você vê uma neblina ainda Está só bem Bem complicado aí Quando você vê Você tá em cima de um carro Então tem que ir bem de boa Mesmo tendo vazio Porque normalmente Os caminhões vazio É o que mais dá L Então tem que tá Tem que tá atento Tem que tá ligado O pessoal subindo aí A maioria dos pessoal Tá indo pro norte Do Paraná São Paulo Pra tudo que é canto É o pessoal que É o verso do inverso Galera que mora no literal Vai pros interiores E o pessoal que mora aí No interior Nas capitais Desce tudo pra praia Mas o tempo não tá muito bom não Pra ir descer pra praia Mas tá Tá indo aí Caminhão quebrado aí No meio Olha lá Automóvel Não falei? Deixa eu tirar aqui Só pra vocês Olha lá O que eu acabei de falar Das curvas Estão vendo como eu prevejo As coisas, gente? Isso chama-se Experiência de estrada Experiência de estrada Você Percebe as coisas Sabe como que funciona Você sabe quando vai dar erro E vai dar monte Vai dar monte Já tá pouco mais de papéis Talvez Vai ter mais aí É uma pista que tem muita curva E ela É sentido único, né? Só desenvolve bastante velocidade E onde acontece Tipo de coisa Caminhão também Muitos caminhões tombam aí Vazio Carregado Ó Ó As curvas Ó É muito, muito Olha Pista Fica algum sabão puro Não se freia Nesse tipo de situação Você freia E você Você vai com o mato Mais rápido ainda É só Vai acelerar o processo Então você tem que aliviar O pé do pedal Se der tranquilidade E se você ver que ela vai No caso A carreta, né? Você alivia o pé E acelera A Enderente da carreta Na hora que você ver Que ela vai dar a ela Que ela vai te empurrar Eu já falei isso Em vários vídeos Você acelera Acelera pra ela dar aderência Se você frear Você só vai ajudar O processo do L Então muito cuidado Galera Velocidade baixa É o segredo É o segredo Da direção Velocidade tranquila Ó Neblina Chuva Pista molhada Movimento intenso São diversos os fatores Das condições adversas Então ó Vocês podem ver Que são muita neblina Muita chuva É Movimento intenso Tudo propício Tudo propício Para um acidente Tudo que se pede Para um acidente É essas condições aí Ó Fator muito forte Aqui ó Terminando a serra Começa uma Uma série de curvas Aqui São Nove quilômetros De intensas curvas E Um alto índice De acidentes Nessa região Aqui da represa Do Vossoroc Estamos aqui Já no estado Do Paraná Então essa região Aqui ela é Muito cheia De curvas Muito óleo Na pista Os carros Tombam mesmo Facil Se bobear Daqui a pouco Vocês vão ver Alguém rodar Na nossa frente Tomara que não Que Deus proteja Todos os motoristas Todos os carros Pequenos Caminhões Do motocicleto Que Deus Cuide Proteja Que Deus Põe a mão Na cabeça Dessas pessoas Para que andem Mais devagar Em situação de chuva Que cuide De suas vidas Cuide Dos seus bens Materiais Cuide Dos seus filhos Dos seus familiares Não deixe A sua vida Em uma curva Dessa aí Por causa De uma bobagem De uma velocidade Vai devagarinho Tranquilo Vai chegar lá também Mantenha Uma velocidade Constante Evita de parar Muito no trecho Quando está fazendo viagem Que vai render A sua viagem Porque a viagem Que mais rende É parar pouco Calcule sua viagem Planeje Onde você vai parar Quantos quilômetros Você vai rodar Porque você vai ter Uma viagem Mais tranquila E você vai ter Possibilidade De De descanso De estabelecer Uma Uma viagem Bem mais tranquila Você fazendo Um planejamento Isso vale Para automóvel Vale para moto Vale para caminhão Vale para ônibus Para tudo Planejamento De viagem Em certas situações Não dá para você Fazer isso Mas você pode ter Um Mentalmente Você fazer Esse planejamento Ó Vou tocar Tratar o lugar Vou dar uma parada Vou esticar a perna Tomar um cafezinho Lavar o rosto Toca mais Dos restos Dá mais uma parada Estica as pernas Vou andar Você não ficar Com aquela Aquela tensão Tão alta Na cabeça Da Da direção Porque você pode ver Eu como Eu mesmo Como motorista Eu vejo que Quando eu dirijo O caminhão Eu não canso Tanto Quando eu pego O carro Eu ando Quatrocentos quilômetros Parece que eu andei Um século Por causa da tensão A velocidade do carro É maior E O carro se movimenta Muito mais rápido Ele é bem menor Que um caminhão E já no caminhão Você toca aí Mil, mil, duzentos Mil, quinhentos Quilom Tranquilo E não sei Cansa Mas não tanto Quanto você está com Um carro pequeno Quem é caminhoneiro Pode Ter certeza Que vai afirmar Isso também O que eu estou falando Que a A A gente gosta mais Dirigindo o carro E dirigindo Um Um Automólogo Um caminhão Isso é muito Muito real Então Essa 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 região Aqui Elas são Um região Que dá muito acidente Os carros Passam em alta velocidade Nas curvas Tem mais um ali Eu acho que Aquilo ali Estragou Vocês podem ver Que esses barrancos Estão tudo arrebentados Um pedaço De para-choque De 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 carro Que você perde Nas curvas O carro Ele não se perde Sozinho Não Ele Um pouco É Inabilidade Da pessoa Um pouco É imprudência Um pouco não A maior parte É imprudência Da pessoa Então tem que tomar Muito cuidado Viagem com chuva Neblina Segurança Tem que ser Redobrada A tensão Redobrada Ah mas você vê isso Falar em tudo Que é um lugar É a realidade Gente Você vê até os luminórios Plaga É com chuva Diminua Redobra a tensão E tem gente Que ignora isso Não pode ignorar Não pode Essa parte Que você ignora Pode custar Sua vida Não pode ignorar Não galera Tem que Seguindo No cartazinho Mesmo Porque Quem vive Na estrada Quem trabalha Na estrada Tantos Inspetores De estrada Policiais Rodoviários Na estrada Socorristas Pessoal Das concessionárias Que administram A pista Eles vivem Na estrada Eles sabem Nós Motoristas De caminhão Caminhoneiros Vivemos Na estrada Nós sabemos As situações Na estrada Então Pra quem sai Esses motoristas Final de semana Eles não sabem Mas é Mais um lá embaixo Não me deu Do que ele pegou Do lado Uma Sabininha lá Vou lá Pro meio do barro Então eles não sabem Não tem essa notão A gente não A gente vive Dia e noite A gente almoça Asfalto Come Janta Asfalto Toma café Da manhã Asfalto Então a gente vive Nisso aqui Quem erra De caminhoneiro Erra Por imprudência Porque quer errar A maioria Com a minoria Por inabilidade De Imperícia Mas a maioria Erra Por imprudência Mesmo Conhece a situação Mas comete o erro Excesso de confiança É um dos maiores Erros Da estrada Eu sou profissional Me considero profissional Já cometi erros Já tive Situações complicadas E Eu sei como que é Agora eu te digo O profissional Ele tem que estar Sempre ligado Quanto mais O que Já tem a frase Não é a velocidade Que faz um bom motorista É a sua prudência Não é você andar rápido Que vai dizer que você é melhor motorista Você faz uma curva a 90 Você é bom motorista Você não é um bom motorista Você é um Um tocador De caminhão de trigo Porque um bom motorista Você não vai fazer uma curva a 90 Sem por hora Sabendo que pode pôr a vida dele Em risco E a vida dos outros em risco Aqui já está seco Galera Já está anoitecendo Já São 19h35 Subemos toda a serra já Passando essas curvas Descurvaiadas Aqui da parte da Rádio da Soroca Que pertence um pedaço A Paranaguá Em questão Distribial Distribial Ela pertence Parque Paranaguá A parte pertence A A Quijuques do Sul No estado do Paraná Então Deixa eu desligar Esse barato Que empadou Estou gravando Com uma câmera Só Porque Daí ela Me dá mais tempo Mas Se eu gravar Com as duas câmeras Ela fica só Um Dez minutos Esse ano Me dá mais tempo A gente já está mais seco Mas ainda tem Uma pequena Serração Galera Um abraço Para vocês Um bom final De noite Desejo a vocês Boas festas Desejo a vocês Que vão passear Vão pegar seu carro Curto Cuidar Cuidar dos seus familiares Cuidar com os outros Cuidar de si próprio Você vê que a situação Não está muito boa Para você Para Recomeça A viagem Novamente Fica tudo De boa Tranquilidade Não faça loucura Na estrada Não Galera Porque Um segundo Pode custar Muito caro Conheço Pessoas Que perderam As pernas Perderam O braço Ficaram Com cadeira De roda Aleijado E você Só vai sentir Isso Quando acontecer Com você Ou com alguém Da sua família Aí você vai Pensar O que é uma estrada Pode fazer Na vida De uma pessoa Na vida De uma família A estrada Na verdade Não faz nada A imprudência De quem está dirigindo Então Não existe Estrada perigosa Existe uma turista Imprudente Beleza galera Um abraço Tudo de bom Um abraço Um abraço